Tirar do papel o sonho de ter um próprio negócio tem sido realmente um desafio para muitos nessa pandemia, principalmente para os mais jovens que têm cursos online mais de um dia para empreender. O sonho do Gabriel de ver a própria empresa de marketing digital e programação decolar pode estar próximo de sair do papel. Para impulsionar isso, ele e pouco mais de 160 jovens já se inscreveram no curso virtual Juventude Empreendedora. E resolvi fazer a inscrição porque eu vi nesse programa talvez uma chance de conseguir aprimorar e melhorar falhas que a gente tem como empresário que está começando ainda no mercado. O projeto é uma parceria do governo do estado com o Conselho Nacional de Juventude. Para impulsionar o crescimento dos jovens com idades entre 17 e 29 anos, temas como finanças, comunicação e gestão de pessoas serão abordados em 11 etapas e de forma online. Em todo o estado, a maior parcela dos empreendedores tem entre 35 e 44 anos de idade. O objetivo do projeto é estender o mercado até os jovens do Rio e de todo o Brasil. Isso porque, segundo o IBGE, a taxa de desemprego entre eles era de 30% no fim do ano passado. Cada um abrindo seu próprio negócio na sua comunidade pode vir a crescer e sempre vai gerar economia, tanto local quanto disseminando também para todo o município e o estado. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 28 de maio pelo site juventudeempreendedora.com O sonho em si é tornar a empresa de software grande e reconhecida no mercado. Que as pessoas que queiram desenvolver um sistema, um aplicativo, um site, reconheçam a marca Hub Lagos como uma marca que consegue prestar esse serviço de forma coerente, séria e relevante. Então, vamos lá.